Ontem desapareci, olhei o sol no jardim, quis acreditar que é real Eu agora estou aqui, no lugar de onde vim, quis ver o início e o final O mundo se abriu pra mim, desde quando descobri O que fez eu ir aonde vou O sonho que eu quis viver, tudo o que me fez crescer E me fez querer, presente Me fez querer conquistar, me fez querer viajar E me fez querer, me encontrar O mundo se abriu pra mim, desde quando descobri O que fez eu ir aonde vou Desde a primeira vez O sentido que me fez querer ser o que hoje sou O que me fez querer ser verdadeiro O que me fez querer ser verdadeiro E nada mais vai me fazer parar Eu posso imaginar Posso tornar real Um sonho Ontem desapareci Ornei o sol no jardim Quis acreditar que é real Eu agora estou aqui Num lugar de onde sim Que espero o início e o final O mundo se abriu pra mim Desde quando descobri Do que fez eu ir onde vou Desde a primeira vez O sentido que me fez Quero ser o que hoje sou E por onde vou Ser que isso Ser que isso O mundo se abriu pra mim O mundo se abriu pra mim